Deus dividiu uma só alma em duas metades e colocou-as em dois corpos, um de polaridade positiva e outro de polaridade negativa. A fim de que elas, chamando-se e a saindo-se mutuamente, pudessem experimentar a beleza, a profundidade e a sinceridade do amor. Amém. 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 E com certeza hoje a gente abre um caminho de luz em que a gente vai abrir muitas portas boas, iluminar a humanidade e levar alegria e felicidade para o maior número possível de pessoas e falar que o amor verdadeiro é possível, que ele existe e que a vida pode ser muito boa com o amor da nossa vida e da nossa vida. Legenda por Sônia Ruberti